Amigos e amigas, momento de humor! Nos meus endereços telemáticos, você acompanha o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com.br paulomaciel da rádio Endereço geral, pauloroberto maciel maciel ou arroba pauloroberto maciel maciel 7 9 19 Momento de humor rapidinho, humor familiar, humor para todos, não tem proibição alguma. Dê o exemplo de dígrafo. Na sala de aula, a professora pergunta, atenção, dê um exemplo de dígrafo. Aí chama lá o aluno. Manoelzinho, exemplo de dígrafo. Aí ele, dígrafo, professora. Ah, já sei. Dígrafo com quem andas e te direi quem és. Dígrafo com quem andas e te direi quem és. Ah, você não acertou, não. Vamos à Marinha. Marinha, Marinha, que são coletivos. Não é, professora? Essa eu sei. São ônibus que trazem a gente para a escola. São os coletivos. Errou, Marinha. Marinha, errou, errou. Vamos chamar outro aluno. Zequinha. Zequinha, você. Qual a diferença de conjunto unitário e conjunto vazio? Aí ele. Olha, professora, eu acho que unitário é banda, uma banda com um músico. E vazio é banda sem ninguém. Qual a diferença entre conjunto unitário e conjunto vazio? Unitário é uma banda com um músico. Conjunto vazio é uma banda sem ninguém. Como é que pode ter banda sem ninguém? Não é, o Zezinho, Zequinha, não sei. Ah, chamou mais um aluno, né? É de Milsonzinho. De Milsonzinho. Olha, quem foi Mahatma Gandhi? Ah, mamãe acho que me disse essa, professora. Quem foi Mahatma Gandhi? Mahatma Gandhi. Ah, foi um grande jogador, professor. Mahatma Gandhi foi um grande jogador, pelo amor de Deus. Agora, atenção, pergunta geral para a escola. O que são a prosopopeia e a epopeia? Essa complicou, hein? A prosopopeia e epopeia. Aí algum aluno lá no fundo, dentro, eu acho que prosopopeia é o começo e epopeia é o fim da centopeia. O começo e o fim da centopeia. A prosopopeia e epopeia. Ai, ai, ai. Qual a diferença? Do rei para o presidente. Qual a diferença? Quem sabe? Aí a Marianinha respondeu lá. Eu sei, professora. É que o rei é filho do pai dele. E o presidente não é. Bom, a resposta é... Não, tem um fundo de verdade, né? Não pode dar zero, não. Qual foi o nome do apóstolo traidor? Aí eu... Eu sei, professora. Qual é o nome do apóstolo traidor? Judas, o carioca. Pelo amor de Deus. Nota zero na religião, na aula de religião, para esse aluninho, hein? Judas, o carioca. Pô. Puxa vida. Agora, explique sobre a estrela de Davi, ainda na aula de religião. A estrela de Davi, professora, foi aquela que guiou... Olha, está acertando, hein? Foi aquela que guiou... Vai, vai para tirar nota 10. A estrela de Davi foi aquela que guiou os reis magros. Os reis magros. Não são os reis magros, não. São os reis magros. Agora, ainda na aula de religião, pergunta quais são os pecados capitais? Ah, sei, professora. São aqueles cometidos nas grandes cidades. Pecados capitais. São aqueles cometidos nas grandes cidades. A diferença entre eliminação e excreção. Ah, professora, o aluno mais inteligente lá, que se achava mais inteligente, disse... Olha, eliminação e excreção... Eliminação é quando eliminamos algo. E excreção é porcaria. Não tem nada a ver, né? Não, tem a ver, mas na resposta não seria essa, né? Como erradicar o barbeiro? Aí, um aluno chega lá e responde... Olha, eles já estão quase erradicados. Como? Como erradicar o barbeiro? Entendeu a pergunta? Entendi, professora. Eles estão quase erradicados. Agora, existem mais cabeleireiros. Barbeiros quase não tem. Essa foi boa. Como correm os rios? Aí, um aluno diz lá... Eu sei, professor. Eu sei. Correm sempre no sentido da água. Mais uma pergunta para fechar aqui o momento de humor. no canal Paulo Roberto Maciel Maciel e no blog repórter paulomaciel.blogspot.com. O que é um septuagenário? Aí, um aluno responde... Oh, professor! É um losango de sete lados! Para você do arroba paulo roberto maciel. Maciel 7919 facebook.com barra paulomaciel da rádio.